E o Zao Unitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zao, sejam muito bem-vindos a mais um Relatório de Zao, nosso resumo diário de notícias. E hoje, clã, eu trago um dos vídeos mais interessantes do Laboratório, porque hoje a gente vai estar falando sobre as mudanças da pré-temporada, que já estão chegando no PBE hoje à noite. Amanhã vai chegar a atualização 8.21, com várias mudanças de balanceamento, que eu vou cobrir, eu vou lançar, né, depois, vou lançar amanhã, 10 horas da manhã, um vídeo falando sobre essa atualização. Mas, por enquanto, vamos falar um pouco sobre as mudanças, né, da pré-temporada que vão estar chegando no PBE amanhã, para testes também, né? O que vai estar mudando nisso? Bom, primeiro você tem que saber coisas interessantes, né? Vamos nas coisas interessantes primeiro, que são as skins que a Roja está trazendo. Vai sair a skin da Oriana, né, que eu já comentei, vai fechar essa temporada, que é a Oriana Vitoriosa. Vai sair uma skin da Programa LeBlanc, que segue a mesma temática da Soraka, Programa, né? Tem uma skin da Lissandra, Programa, tem uma skin da LeBlanc, vai ter uma skin da Nami também, que a gente vê aqui embaixo. E também vai ter outras skins robóticas, que não são relacionadas à temática Programa, mas eu achei muito bonita, sério. Essa do Fiddlesticks, cara, olha esse robô Fiddlesticks, cara, que legal. Aqui a gente tem outros Fiddlesticks também pulando, né? São vários Fiddlesticks iguais. Bom, a gente não sabe se essa temática aí, ela tem alguma relação com o mundo do projeto, ou se tem algum easter egg mostrando o novo campeão ali no fundo. Talvez até mesmo tenha, aí a gente não tá vendo. Mas eu consigo identificar vários Fiddlesticks aí no fundo, né? Muito legal, de verdade. E essa do Graves robótico, cara, olha esse Graves, cara. Fala se esse Graves não tá muito OP. Eu, sinceramente, gostaria muito de ter essa skin, de verdade. Essa é uma das que eu mais tô procurando, uma das que eu mais quero. Dá uma olhada nela aqui, ó, mais in-game, né? Muito belas essas skins, eu espero que elas cheguem por 300 e... 300 não, 1.350 pelo menos, né? Que elas não saiam tão caras como 1.600 ou 1.820. Mas essa do Graves aqui já é certo que eu vou comprar ela. Além disso, vai ter novos ícones de invocador. Vai ter um Poro do Barão. Um Vladimir Shibi. Uma Evelyn Shibi, que eu achei que ficou muito bonita. Talvez porque eu gosto muito da cor roxa. Alistar Shibi. Uma Kayle Shibi. Um Shen Shibi, até... Sei lá, deu trava-língua aqui. Um Master Yi. Uma Sona. E uma Ashe. Todo ano a gente tem visto, né? Essas skins aparecendo. E elas vêm junto com a loja de essência azul. Talvez apareça novamente uma loja de essência azul aí no League of Legends. Quem sabe, né? Esses três ícones aqui que parecem muito com alguma coisa relacionada ao Clash. Mas até o momento a gente não sabe nada sobre eles, né? Mas eu gostei bastante. E aí, qual que você achou mais interessante? Escreve aí nos comentários. Tem alguma dessas skins que te interessa? Deixa aí um comentário também que eu quero muito saber. Agora vamos pro grosso. Vamos falar sobre as mudanças da pré-temporada. E eu quero saber. Clã, você já deixou seu gostei aí no laboratório? Deixa aí pra ajudar a gente a continuar crescendo. Se você gostei ajuda muito a gente. Não custa nada. Não esqueça. E agora vamos dar uma olhada aqui nas mudanças que a Riot tá trazendo pra essa pré-temporada. Vamos ver. Primariamente, a gente tem aqui algumas coisas que a gente já comentou. As torres, né? Elas vão ganhar uma armadura no começo do jogo. Você vê aqui a armadura que ela vai ter. E elas também vão durar mais, né? Elas vão estar muito mais resistentes pra fazer com que a fase de rotas dure muito mais. Segundo a Riot, o objetivo é você sair da fase de rotas com um item fechado. Então, o objetivo deles é você não sair mais da fase de rotas com aquele gume definido pela metade. Ou aquela runã sozinha que não serve pra nada. Eles querem que você feche um item pelo menos no seu build. E isso significa que o pessoal que sabe farmar vai se dar muito bem na próxima temporada. Porque o jogo vai ficar muito mais seguro no early game. E o que a Riot tá pretendendo fazer pra tornar esse jogo mais seguro? Primeiro, torres vão ter armadura e vão tancar muito mais, né? Aqui tá dizendo, né? Que a cada pedacinho da torre vai ter 5 mil de vida. Então, aqui a gente tem 5, ó. Tá vendo? São 5 bloquinhos, então são 5 mil de vida. Então, a torre vai ter basicamente 10 mil de vida no começo do jogo. Por quê? Porque a torre vai ser bufada pra 5 mil de vida. E o escudo dela vai ter 5 mil de vida também. Lembrando que quando você destruir aquele escudo da torre, você vai ganhar 160 de ouro, né? Pra você e pro pessoal que tá ao seu redor. E não pro global, que nem geralmente é. Então, se destruir, você vai ganhar um ouro a mais. Mas mesmo assim, vai ter mais 5 mil de vida pra você destruir da torre. Uma coisa interessante que eu achei é que quando passados 14 minutos, antigamente era 10, a Riot comentou, mas agora eles mudaram pra 14, a torre vai perder completamente a armadura. Então, ela vai tomar dano verdadeiro pra qualquer ataque básico que você dê nela. Isso significa que você vai dar muito mais dano na torre. E depois dos 14 minutos, vai ser bem fácil você destruir. Mesmo que ela tenha tanta vida agora, né? Que subiu de 3,800 pra 5 mil. O objetivo da Riot, como eu falei pra vocês, é tornar o jogo mais longo na fase de rotas. E impactar menos naqueles matchups difíceis. Por exemplo, eu tô de luxo e eu caí contra um Zed. Então, eu vou sofrer bastante, não vou conseguir fazer a fase de rotas, vou ficar pra trás. E quando chegar o meio de partida, eu vou sofrer. Porque ele me empurrou demais, eu tive que sair e ele levou minha torre. Agora, com a torre valendo 10 mil, você só precisa jogar debaixo da torre e tanto faz se o cara tá batendo na sua torre. Porque ele não vai conseguir destruir. Mesmo que venha o 5 na sua rota, eles não vão conseguir destruir a torre. Porque a torre vai ter muito mais armadura também. E ela vai ter muito mais vida. Então, ela vai sobreviver com certeza todas as investidas do time adversário. Tornando essa estratégia de empurrão de torre no começo da partida, muito menos interessante. E pra esse pessoal que joga mais safe na fase de rotas, que sofre bastante contra match-up específico, vai jogar simplesmente lá atrás e pronto de GWP. Então, eu imagino que vai ser um jogo bem mais tranquilo no começo de partida. E lembrando que o começo de partida vai aumentar bastante. Porque se vai até 14 minutos essa escuta da torre, pensa comigo. Se o mid-game atualmente começa em 10 minutos, e o jogo começa mais tarde, né? Porque na próxima temporada o jogo vai começar em 30 segundos, e não em 1 minuto e 30, que nem você tem o costume de estar na rota em 1 minuto e 30 pra começar a matar as tropas, ou fazer os monstros da selva. Aí, tipo, pensa comigo. Quanto tempo que não vai ser a mais aí, que você vai ficar na fase de rotas? Vai ser uns 10 minutos a mais. Então, com certeza vai dar tempo de você fechar o seu gume do infinito, mesmo que você esteja jogando mal. E na minha opinião, quem vai se destacar é quem farma bem, quem conseguir tirar mais do que um item aí da fase de rotas. Porque vai impactar bastante. Se o cara farmou mal do outro lado, tem o gume do infinito, e o outro farmou bem, tem o gume do infinito e a runa junto. E 15 minutos farmando, com certeza dá tempo de fazer isso. Bom, agora vamos falar sobre as runas, que vai mudar muito as runas na próxima temporada, né? A Heroide comentou que vai mudar algumas estatísticas aqui, né? Por exemplo, a gente pode ver o Conquistador, né? De dano AP, por exemplo, dano adaptativo. Então, conforme você tá buildando o seu campeão, em vez do Conquistador te dar dano físico, né? Ele vai te dar dano mágico. E aí você vai e usa os ultimates do Veiga e ele dá dano verdadeiro. A Riot comentou que tava querendo fazer algo desse tipo, mas eles ainda não se prontificaram pra dizer se vai acontecer ou não. Bom, as runas vão ter essa pegada adaptativa, já comentei com vocês. E tem outra coisa. Vai ter outras runas aqui embaixo, como você pode ver. Aqui você tem a runa principal, a runa secundária, né? Que você pode escolher normalmente. E aqui as estatísticas separadas. Você pode escolher duas de ataque e uma de defesa, ou duas de defesa e uma de ataque. E como você pode ver, tá bem separado aqui direitinho. Aqui a gente tem velocidade de ataque, tempo de recarga, AP. Aqui a gente tem AP, dano de ataque. E aqui resistência mágica. Aqui tem vida por nível. Aqui tem dano de ataque. E aqui tem resistência mágica ou armadura adaptativa, né? Imagino que esse aqui é a runa adaptativa que eles adicionaram. Eles não comentaram, né? Sobre eles adicionarem mais coisas. Tipo, quais são as estatísticas que eles vão colocar. Mas eles comentaram que eles estão trabalhando muito pra trazer novos espaços aqui. Então pode ser que até o final eles adicionem uma runa a mais aqui pra você poder escolher. Mas a ideia eu acho que você deve ter entendido, né? Por exemplo, eu sou mago, então eu uso duas de mago e uma de defesa. Eu posso escolher adaptativa de resistência mágica ou posso usar vida como coisa, né? Ou tempo de recarga. Ou se eu sou um ADC, eu posso usar duas de dano e uma de tempo de recarga. Ou de velocidade de ataque, dependendo de como você escolher. Mas lembrando que vai ser duas de ataque e uma de defesa. Ou duas de defesa e uma de ataque. Você não pode colocar três de ataque e nem três de defesa. Beleza, Clara? Bom, qual é o objetivo da Riot fazendo isso? Eu já comentei com vocês, né? Que com as runas atuais você fecha muito o jogo. Porque você é obrigado a escolher. Por exemplo, eu quero usar essa runa de dominação com feitiçaria. Eu não vou usar os estatísticas. Eu usaria mais vida, por exemplo, pra mim ser mais tanque. Eu usaria mais, sei lá, as estatísticas de inspiração. Ou até mesmo velocidade de ataque. Porque eu sou um atirador e eu gostaria muito de usar feitiçaria. Como é o caso da Miss Fortune, né? Então, no final das contas, você acaba perdendo estatísticas por conta disso. Agora, isso não vai acontecer mais. E isso vai abrir muito as estatísticas que você pode tirar daqui. Por exemplo, você pode escolher uma página de runas aqui com conquistador, né? Pra um lutador. E aí eu pego conquistador e depois eu pego determinação. Então, em vez de eu ter velocidade de ataque, eu posso escolher as runas de dano que eu gostaria de ter. E tempo de recarga aqui. Faz bastante sentido você escolher assim. Porque é assim que você buildaria esse tipo de campeão. E velocidade de ataque geralmente não vai funcionar muito bem num Darius, por exemplo, né? Então, a ideia de mudar as runas, na minha opinião, é extremamente positiva. E aqui tem o finalzinho, né? Que, na minha opinião, vai mudar muita coisa também. Se você chegou até aqui, parabéns. Eu vou até deixar um código do Omomu aqui pra você nesse vídeo. Basta você colocar esse código lá e ativar o seu Omomuzinho, S2. Mas, enfim. Vamos dar uma olhada aqui o que vai estar mudando nessa parte. Bom, primeiro. O bounty agora, né? O dinheiro que você vale conforme você vai matando tropas, vai ficar em cima do seu nome. Então, por exemplo. Eu posso apertar Tab e ver quanto que o cara tá valendo. Ele pode estar valendo dinheiro porque ele matou campeões. No caso aqui, ele matou três campeões. Então, ele tá valendo seis centos de ouro. Ou, ele pode estar valendo ouro porque ele farmou. Segundo a Riot, né? Você vai estar valendo muito mais dinheiro agora conforme você vai farmando. Porque tem campeões, por exemplo, Saiyan Suicida. O cara morre, morre, morre. Mas ele farma, farma, farma. E ele fica forte pra caramba. Mas ele vale 50 de ouro toda vez que você mata ele. E fica desinteressante de jogar contra Saiyan Suicida por causa disso. Então, uma forma de nerfar esse build vai fazer com que ele valha muito mais dinheiro. E ele vai valer mais de 300 de ouro conforme ele tá farmando na partida, né? E esse ouro vai ficar em cima do tab. Se você quiser saber quem que tá valendo mais dinheiro no time adversário, basta segurar o tab. Segundo a Riot, vai escalar mais conforme você tem abates. Por quê? Digamos que você me matou e eu te dei mil de ouro. Mas eu tô 10 barra zero. Eu pego outra kill e escalo mais rápido. Por quê? Porque só eu ter morrido uma vez não vai deixar eu menos forte na partida. Então, certamente, eu tenho que valer mais dinheiro. Porque eu sou um alvo importante. Embora eu já tenha morrido e perdido meu bounty, né? Além disso, a Riot comentou aqui as coisas que vão tá mudando pra deixar o jogo mais rápido. As tropas, elas vão ter muito mais dano. Pra você ter noção, a tropa corpo a corpo, em 37 minutos de jogo, ela vai ter 80 de dano. É basicamente um ataque básico de um campeão. De 12 pra 80, isso é muita coisa. E além de que eles vão escalar muito mais rápido. Então, a partida agora, quando chegar em 20 minutos, você já vai se sentir no late game. Sem brincadeira. Porque em 25 minutos vai tá aparecendo canhãozinho em todas as rotas. Em 25 minutos, as tropas já vão ter mais de 50 de dano. Se hoje em dia ela tem 12. Imagina a tropa em 25 minutos com 50 de dano. É muito insano. É muito insano mesmo. E uma coisa interessante. O barão e o dragão, e também o dragão ancião, eles vão spawnar mais rápido. Os dragões vão spawnar de 5 em 5 minutos. O dragão ancião de 6 em 6 minutos. E o barão de 6 em 6 minutos também. Bom, a gente finaliza agora as nossas atualizações. A Riot vai fazer atualizações em itens também. Em campeões. Mas eles não postaram ainda. Então, o Surain's Electricity não atualizou. Mas assim que atualizar, eu faço outro vídeo aqui falando pra vocês sobre isso. Beleza, Klan? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Eu espero que você tenha gostado do Amomou e tenha conseguido. E pra vocês que estão reclamando. Ai, Dada, que não faz promoção assim, assim tá chato. Eu tô tentando dar o Amomou pras pessoas que se engajam mais. Então, eu vou fazer várias coisas aqui. Não vai ser só assim que eu vou divulgar o Amomou. Vou fazer outras formas. E pra quem assiste os vídeos, pra quem tá atento aos vídeos, pra quem já costuma assistir ao final e pegar todos esses espacinhos. Essas pessoas, elas com certeza vão ter bastante chance de ganhar o Amomou. Até porque eu não vou lançar todo o vídeo do Amomou. Vai ser super específico. Porque eu sei que vai ter muita gente que vai começar a assistir os vídeos ou colocar lá no final. Justamente pra tá ganhando o Amomou. E eu sei que tem gente que é muito malandra nesse aspecto. E essas pessoas, elas não merecem ganhar o Amomou. Merecem ganhar aquele cara que gosta do laboratório. Que engaja com a gente. Que assiste todos os vídeos. E pode ter certeza. Que se você engaja bastante, conversa bastante, você vai ganhar o Amomou em algum momento. Beleza? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique atento aí a mais promoções do laboratório. Um grande abraço e até depois.